Ué! 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 Aê! Aê! Ué! Aqui eu chego representando os meus fiéis Dois gordo? Eu acho que é um dez Mas tá tudo bem meu mano Eu vou chegar na fita meu mano Cê sabe sou assimilando enfrentando Esse cara aqui é um inútil É certo que seu rap é fútil Agora você sabe que eu caio pra ideologia E vai perder a batalha e vai pra pastelaria Pode ser pastelaria e eu esbanjo Suave recheio do pastel na minha frente Tá o frango, cê pode fazer sem perigo Cê fala que tá me empreitando, cê nem é meu inimigo É um tio gordo na voz, nós improvisa É 10 sim, na seleção do rap número da minha camisa Cê tem que fazer com a minha assistência médica Pode crer meu mano, eu vou dizer Até porque cê sabe, nessa fita, mano, eu vou esclarecer Então cê sabe, mano, você quer uma erva, cê é o 10 Só que eu sou técnico e cê é o reserva Cê depende de mim, é meu discipulô Entrou aos 45 do segundo e marco o gol do titulô Cê vai ter quem decidiu, cê é o titulô Cê fica agora, quer ser o campeão Mas esse cara não é MC Cê fez o gol na final, porque eu destruí Então cê tem que entender, eu que sou o seu treinador Então abaixa a cabeça e dê valor Cê tá ligado, mano, que aqui nós analisa Pode ser valor sim, só que sozinha o rap desvaloriza Cê tá entendendo, filho, que nós se encontra Cê depende de mim, cê me instrui o talento Nós que demonstra Nossa, gente, meu Deus Meu Deus Jesus, terminou com a mesa, para DJ, para Cê é louco, nossa, mano Família, não pode, todo mundo Energia positiva, energia positiva, caralho Ai, meu Deus Começou com o papo de gordo, esse aqui só pesa a estética Cê é o técnico, é o que demonstra a técnica De matar MC que é fraco, cê entende Nós já chegamos com o freestyle, com certeza que é raro Cê é incompetente, já entro na sua mente Com esse versinho de merda, cê é um porra de um incompetente Aê, aê Eu sou incompetente, mas cuidado, porque tá ao seu redor Critico, critico, porque não consegue fazer melhor Aí é complicado, agora você sabe, meu mano Que aqui mando um versato, porque é em MC daqui ao espelho Se o papo é futebol, pra você é cartão vermelho Então, melhor você ficar tranquilo, é certo Que agora cê vai visitar o inferno Visita o inferno sim, mas aqui nós te deseja Eu levo luz pra aquela porra lá de trevas As suas rimas que eu noto Precisa citar cara famoso pra ganhar o seu voto Não, meu mano, você é um voce não Não é cara famoso, é a minha inspiração Então cê tem que entender que eu tô nessa parada Se ninguém inspira aí, você não pode fazer nada Cê que tinha falado de criticou, nem aliado Nessa porra de batalha, criticou, vai ficar, é o seu estado Cê tem que entender que o estado de volta e faz o terminal Demorou, vou ter que explicar A guerra, você morreu, eu vou ter a história pra contar Então, melhor você ficar tranquilo e o bom Infelizmente cê não tem essa condição Fechou, passa muito barulho Passa muito barulho Caralho, cuzão, 1 a 0 para a terceira round E os girados votam em 3, 2, 1 Dois gordo, cadê a Camila? Dois gordo, dois gordo, tá na próxima